Bom, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre Twilight Zone. Twilight Zone, 6 graus de liberdade chama esse episódio. Agora me diz, primão, o que isso tem a ver com o episódio? O que esse título tem a ver com o episódio? No começo eu pensei que era 6 graus, né? Seria cada um dos tripulantes da nave, né? Até faria sentido. Mas são 5, né? É, aí eu me perdi no processo. Ó, até faz sentido você se contar a inteligência artificial como um personagem. Quase não dá pra fazer. Porque quase que não participa de certa maneira, né? Essa inteligência artificial é quase como um computador normal? É. É. É tipo a Alexa. Alexa, liga a luz. Aí ela liga a luz. Alexa... É tipo o iPhone lá? Qual o nome do iPhone lá? Google... Alô? Alô Google. Google, é. Qual que é o do iPhone? O celular de alguém ligou em casa aí, né? A gente falou. Qual que é o do iPhone? Ah, não sei. Siri? Hello, Siri! Você tá ligando o celular de todo mundo em casa, Tico. Para. Enfim, esse episódio, ele divide tema, talvez, com o episódio piloto de Twilight Zone, a clássica. Hum... Mas... Muito de leve, assim. Muito na boa vontade a gente enxerga, né? Sim, sim, sim. A gente assistiu o episódio, depois você comentou sobre o piloto e a gente assistiu de novo o piloto. Realmente, com muito esforço, dá pra fazer essa conexão mesmo. Principalmente no finalzinho desse episódio. No finalzinho, fica mais... Daria pra... Ah, ok. Inclusive, tem também um pouco de... Daquela... Como é que chama aquela série? Ascension, né? Que a gente falou no almoço, né? Isso, isso. Ascension, que é uma série que tava no Netflix, não sei se tá ainda, mas... Enfim. É, que é uma nave... De gerações indo pra um outro planeta. Indo pra um outro planeta, né? Então... Sei lá, Alphacental, alguma coisa assim? Não lembro agora. Eu achei... É, não lembro. Faz tempo que eu achei essa série. E, enfim... Na série, seriam três gerações necessárias pra chegar no outro planeta. Então, cem anos, noventa anos aí, por aí, né? É, a primeira geração é a que saiu do planeta. Saiu, a outra é da viagem. É a viagem. E a terceira é que vai chegar, né? É a que vai chegar, exatamente. E no meio do percurso, a gente... No meio do percurso, tipo no episódio piloto, né? No primeiro episódio, no finalzinho do primeiro episódio, nessa série. É, assim, no primeiro ou segundo. É, bem do comecinho mesmo. É, porque, enfim, o tema é exatamente esse. Então, eles não têm como esconder durante muito tempo, né? Eles não estão na viagem. Eles estão nesse espaço simulado, que é uma simulação dessa nave. E as pessoas estão vivendo lá dentro e eles estão sendo monitorados do lado de fora. É um grande estudo, né? É um grande estudo pra ver como que as pessoas se sairiam numa situação dessa. O episódio piloto de Twilight Zone, da clássica, além da imaginação clássica, que chama Onde Está Todo Mundo? Where is Everybody? Esse faz sentido, tio. É. É um cara que tá andando e ele não sabe onde ele tá. Ele tá numa cidade que não tem ninguém. Ele tenta falar com as pessoas. E é um estudo a respeito da psique humana, junto com a solidão, assim. Quanto que uma pessoa aguenta ficar sozinho durante muito tempo. Então, ele vai não tendo pessoas pra falar. Ele vai ficando... vai perdendo esse tato com a realidade. Ele não sabe mais... Porque o episódio original inteiro tem um pouco do... Tipo, o tempo tá parado porque quebra o relógio, né? E depois ele quebra um espelho, ele... O tempo inteiro ele vai perdendo contato com a realidade e tendo essa imagem do que é real e o que não é, né? E ele o tempo inteiro falando, ah, eu tenho que acordar, eu tenho que acordar, porque ele acha que aquilo é tudo muito absurdo pra ser realidade, né? Então, ele acha que ele deve estar sonhando. Mas, por outro lado, ele fala, é um sonho muito real, porque eu consigo ver todos os detalhes, né? Então, é muito real pra ser um sonho, mas é muito absurdo pra ser realidade, né? Ele tá no Twilight Zone, ele tá no Crepúsculo. Ele não sabe se é realidade ou se não é, né? Esse episódio, Seis Graus de Liberdade, conta essa primeira tripulação de colonos que ele tá indo pra Marte, né? Eles vão passar os meses lá, duzentos e tantos dias lá que eles colocam, né? Pra chegar em Marte, pra fundar a primeira colônia em Marte. Tá. Tá estabelecido isso logo de cara. No momento que eles tão lançando a nave, que é tipo, um minuto... Tá no countdown lá, um minuto a dez, tipo, vai acontecer, está acontecendo. Existe um ataque entre... eles não definem o jeito que ataca que país e tal, mas tem uma guerra, explode a guerra. E eles ficam naquela dúvida, ah, a gente vai, a gente fica, o que a gente faz, não sei o que, e aí é como se eles tivessem controle nesse momento, porque no momento que eles tão lá dentro da nave, no pré-lançamento, a tripulação não tem mais controle realmente da nave e vai sair, né, no tempo. É, sim, sim. A não ser que o controle da terra cancele. É, até onde a gente conhece disso, quem faz todo o lançamento, quem faz o controle... É o controle. É o controle da missão que tá em terra. É, não é que o piloto vai acelerar e a nave vai sair andando. Sim, é, o pessoal da nave não tem absolutamente controle nenhum sobre o que tá acontecendo. Então, realmente, aquele momento da discussão, do voto, né, a gente vai ou não vai, não teria absolutamente nenhum sentido. É, o sistema faria automático, explodindo o planeta ou não, né. A não ser que, bom, enfim, mas... Não, é que é meio, se não me engano, até onde a gente conhece, até agora, é meio manual, né, daí eles fazem eletrônica, gol, propulsão, gol, hidráulica, gol, tal, daí todo mundo deu gol, daí o quê? Beleza, eles lançam aí. É, mas não, a palavra final não é a da comandante da missão lá dentro, né. É do comandante da missão na terra. Exatamente. Mas, enfim, eles decidem por ir, até onde eles têm controle, eles decidem por continuar a missão deles, né. E aí, com a terra sendo destruída. A terra, a princípio, porque eles perderam contato com a terra, né, eu acho legal esses computadores que não aparece a mensagem comunicação perdida, parece, não existe mais comunicação. Então, né, oi? Né, enfim, é como se o computador falasse o que a pessoa tá dizendo, olha, tinha comunicação no passado, não tem mais agora, o pessoal morreu, viu, né, não é, não tem comunicação, não importa, eu não sei quanto celular, não tem, né, bom, enfim. E eles, como não tem comunicação, eles, bom, então vamos seguir com a nossa missão de ir pra Marte e sermos os colonos. E o episódio vai passando. E estranho que o pessoal fica, não digo, irritado, fica meio transtornado por eles terem que fazer a missão, que eles já estão... Droga, eu vou ter que fazer a missão que eu treinei por anos. Fazer isso. Eu passei uma década treinando a minha... Tudo. Tirei 27 diplomas pra estar aqui em cima. Treinei fisicamente durante 10 anos, estou no topo da minha capacidade mental e física do ser humano. Ah, eu não quero fazer mais. Tô bravinho, vou ficar emburrado. É, ficou muito, sabe, estranho. É, porque o pessoal fica emburrado um com os outros. A capitã, a comandante... Você fala que realmente, ó, é mais aquela análise, vai dizer, chata, meio que perfeccionista, né? Todo o pessoal que realmente faz a... Não digo entrevista, o processo seletivo, por assim dizer, de astronauta e tudo mais, uma das características principais desse pessoal é... Não só respeitar a equipe e tudo mais, mas exatamente essa estabilidade, né? O cara... Primeiro que todos eles, normalmente todos eles são militares, né? Ou cientistas, que vão fazer realmente a missão da pesquisa, ou militares. Então os caras já... Não saem ainda do... Do que tá planejado, né? Exatamente. Então... Mas não, ali eles já tão chorando com uma nave subindo, né? Já tão em prantos. É... É uma nova geração de astronautas, tipo. Não se faz mais com o mesmo molde que faziam antigamente. É uma... Realmente um... Uns astronautas meio adolescentes, né? É, inclusive são mesmo, né? Porque aquela galera ali... É... Tipo, não tem 30 anos, né? Esses atores, não sei. Mas tem uns ali que parece que tem 20 anos. Como é que o cara se tornou astronauta com 20 anos? É, então... Mas enfim. Vamos lá. O episódio, ele vai passando... Ele tem flashes, né? Ah, tantos dias faltantes, né? Pra chegar em Marte. Isso, sim. Aí eles mostram uma cena. Apaga. Tantos dias faltantes pra chegar em Marte. Aparece uma outra cena. E aí você vai vendo que essa... Conforme o tempo vai passando, Dessa relação entre eles vai piorando. A cada... Dia a dia, né? Crítica sobre a narrativa. Isso é demais. Essa coisa de... Ceninha dia 35. Pá. Ceninha dia 50. Pá. E corta, né? Você fica... Incomoda. Corta a narrativa, né? Você quer... Você quer uma narrativa mais... Linear. Ok? Entendi o que... Não sei, mas eu quero... Uma coisa maior. É. Não quero resuminhos do diário. É, parecia... Querido diário, hoje eu briguei com o Jorginho. Com a cara do bunker de cima aqui, né? É. É, eu achei um pouco... Um pouco cansativo isso sim, mas... Enfim, tem... Tem uma... Uma coisa que eu reparei. Esse cenário da nave é o cenário da Júpiter 2 do... Perdidos no Espaço Novo, né? Só que eles deram uma repaginada ali, pintaram as paredes e tal, mas a estrutura do cenário é a mesma, é o mesmo cenário. Legal. Como outras séries não estão produzindo, o cenário tá lá esperando a segunda temporada começar a introduzir, os caras falam, bom, vamos reutilizar isso aqui. O Netflix alugou o cenário pro outro estúdio. É, mas deve ser mesmo, algo nessa linha, viu? Sim. Acho bem possível, sim. Mas, enfim... E aí, realmente tem mais ou menos o mesmo formato, né? É, é o mesmo formato, é o mesmo... É o mesmo estúdio, é o mesmo cenário, é o mesmo set. Mas, enfim... Eles... Tem um deles que ele revela no final do processo todo, que ele... Desde que eles saíram, cento e tantos dias atrás, né? Então, um terço do ano atrás, ele começou a fazer um projeto secreto. Que ele tinha uma hipótese de que o que eles estavam vivenciando seria uma simulação. Que eles estavam passando por mais um treino e não a missão de verdade. Por quê? Porque ele vai no banheiro e aí tem um filtro de alguma coisa lá, do vaso sanitário. Não sei de onde que é exatamente aquele filtro, mas... Existe um filtro que ele tira a tampa lá e coloca a mão por dentro. Se não me engano... Não sei se é de ar... Se não me engano, aquilo é a privada mesmo. É a privada mesmo, não é? É, deu essa impressão. Mas, enfim... Ele passa a mão por dentro do filtro e deveria existir uma cristalização de alguma coisa lá. Deveria juntar esses cristalzinhos de urina, não sei. Mas, enfim... Deveria juntar ali e não está juntando. E é isso que dá o estalo nele. Ele fala, opa, isso aqui está errado. Deveria estar juntando cristalização de X, né? Sabe o que eu acho? É. Vou tentar cientificamente explicar o porquê que... Eu acho que é assim. Você fez suas necessidades ali, né? Normalmente aquelas necessidades têm umidade. Sim, deveria acumular alguma coisa ali. Então, fica um pouco de umidade no negócio. Conforme aquilo sai, porque abre-se lá a válvula para ser descartado no espaço. E aquilo meio que congela. Então, acho que aquilo... Não sei se é um cristal, meio que um gelo, alguma coisa assim. Depois de um tempo, aquele gelo degela. Deveria ter um mofo ali, né? Não, não digo um mofo, mas o que eu quero dizer é... É possível que depois de um tempo não tenha mais nada. Ou que, pelo menos, cristal... Bom, não sei. Talvez seja possível não ter alguma coisa. Não, mas esse é o meu ponto. O cara é um cientista. Eles são cinco caras que estão indo para não voltar. O plano era não voltar. Depois eles falam que não, o plano era só passar quatro... Tipo, passar as férias. A gente vai passar quatro anos em maio e depois a gente volta. Peraí, vocês não eram colonos no começo do episódio? Por que agora vocês vão voltar depois de quatro anos? Enfim... Mas, enfim, esse cara sabe como é o funcionamento da máquina. Como é o funcionamento das coisas. Alguém deveria ser responsável pela limpeza desse filtro, talvez? Enfim, eles sabem que deveria... Todos, talvez, né? Depois que você usa, limpa, né? Mais ou menos isso. Que deveria ter um resíduo ali, seja ele qual for. E que esse resíduo não existe. E é isso que desperta nele essa hipótese de que talvez seja uma simulação. Só que como cientista... E ele vai e faz anotações dia a dia. Olha, não tem cristal, não tem cristal, não tem cristal. Ele anota durante cem dias. Como cientista que está... Utilizando o método científico para provar algo. Ele não deveria virar para o coleguinha dele e falar... Amigo, eu estou com essa hipótese aqui. Colete os seus dados... Depois a gente vai comparar. Eu estou com essa hipótese. Vamos ver se é verdade, né? Não, ele guarda o segredo para ele durante mais de cem dias de viagem. Quando ele está lelé já, porque está louco, ele está surtado, ele começa a gritar para todo mundo que... Ah, não, é uma simulação, é uma simulação, porque eu fiz os dados. Pô, ele não deveria ter falado isso cem dias atrás? Quando ele teve a ideia? Olha, eu vou tentar provar isso aqui. Né? Pô. Não só isso, né? Aí ninguém acredita nele. Obviamente que ninguém acredita nele. Porque o cara está surtado, berrando na minha orelha. Um negócio que a princípio é loucura. Obviamente esse cara está louco. E aí eles estão passando pelo sol, né? Eles vão receber um raio, uma onda solar? Se eles estavam indo para Marte, é o nosso sol que está mandando aquilo. Né? Correto. Mas... X, enfim, beleza. Aí ele... Todo mundo... Não, você tem que sentar aqui e tal, não sei o que. Ele quer provar que não, porque vai voltar a não ter gravidade. Todo mundo vai ficar flutuando e tal. Aí todo mundo prende o cinto para não flutuar e tal. E ele fica lá soltinho assim. Ê, não, eu vou flutuar. E ele não flutua, obviamente. E... Ele abre a escotilha. E aí ele olha para o sol e aí ele é sugado para o espaço. A princípio fica meio... O que aconteceu, o que não aconteceu. E beleza. No final do episódio, quando eles estão chegando em Marte, os outros... É, eles chegam lá em Marte. É, eles chegam em Marte, mas os outros ainda estão na dúvida. Será que o cara tinha razão? Será que é realmente uma simulação? Porque fica aquilo, a pulguinha atrás da orelha deles. Isso. E eles não fizeram mais nada para tentar provar, a não ser ir lá no filtro e ver... Ah, não, realmente existe essa cristalização que ele falou que tinha que ter e tal. Uhum. Vamos guardar isso para daqui a pouquinho. No final das contas, a gente descobre que eles chegaram em Marte, mas que era uma simulação no final das contas. Era uma simulação, não. Eles estavam sendo observados e aquilo tudo era um teste, mas não o teste da onde eles estavam imaginando. Eles estavam imaginando que eles estavam passando por um teste da Terra, do pessoal da NASA, da empresa que mandou eles para Marte. Mas, na verdade, eles estão sendo observados por uma outra civilização. porque eles colocam no episódio que, dentro do paradoxo de Fermi, né, que, olha, deveriam ter, na pior das hipóteses, pelo menos 20 espécies inteligentes na nossa galáxia, né, pelas contas mais conservadoras possíveis, né, mais... deveriam ter pelo menos 20, né. Só que a gente não tem contato com nenhuma. Então, esse é o paradoxo. Num universo onde deveria ter muita vida, a gente não consegue encontrar nenhuma. Por que que isso acontece, né? Esse é o paradoxo. E aí tem a equação de... boa, Drake, eu acho. Equação de Drake que prova que deveriam ter 20, pelo menos na nossa galáxia deveriam ter 20, tal, não sei o que. Enfim, no mínimo 20. Uma das explicações pelo qual não tem 20... É exatamente esse grande filtro. O grande filtro que diz que uma civilização não consegue se tornar uma civilização espacial, né, uma civilização que consiga sair do seu sistema solar antes de se destruir. Geralmente a gente se mata antes. É aquela coisa, né, o grande... O grande, por assim dizer, o grande divisor de águas, né, que é... No nosso caso, e muitíssimo provavelmente na maioria dos casos, é a energia nuclear. Então, eu acho que muito dessa teoria do grande filtro surgiu justamente na época da Guerra Fria, né? Que para que haja civilização, para que a gente evolua e tudo mais, a gente tem que sobreviver à Guerra Fria. Ou seja, a gente não pode se destruir para ir adiante. Então, um pouco dessa teoria também é de que isso também ocorreu com outras civilizações. Ou seja, para que outras civilizações sejam avançadas, elas também têm que passar por esse grande divisor de águas. E aí, no final, a gente recebe a notinha dos alienígenas que falam que não, a gente... Eles passaram pelo filtro porque eles conseguiram, apesar das dificuldades, chegar em Marte antes de se destruir. Beleza que o planeta inteiro está destruído ali atrás, né, a princípio. Mas eles... Esses quatro caras conseguiram chegar em Marte, então é o suficiente para a civilização ser preservada? Só eles quatro, né, pelo visto. Porque só eles chegaram, o resto da civilização morreu, né, segundo o que o episódio fala. Vamos fazer uma pausa? Bom, é isso aí, estamos de volta. Tico. Sim. No meio do processo, tem dois eventos na história que me incomodam. Só dois? Não, não. Dois que me incomodaram especialmente. Diga, Tico. O primeiro deles é, quem... Se a Terra foi destruída, segundo o começo do episódio nos informa, quem diabos mandou o update para a nave? Porque no meio do processo, eles estão no meio da viagem. Sim. E aí, opa, recebemos atualização de update, você deseja atualizar a sua nave? Sim. Aí eles atualizam a nave. E aí a gente começa a dar os problemas na nave lá. Lógico. Quem mandou o update? Quem fez o update e quem mandou o update para eles se o planeta foi destruído? Ótima pergunta. Foram os alienígenas do final que resolveram... Deve ter sido. Mexer no sistema da nave? Para eles sobreviverem à onda solar lá? Deve ter sido isso. Enfim, sei lá. Isso explica, obviamente, o porquê. Tudo deu uma merda. Tá. Por causa da atualização. Quem mandou atualizar? Não atualiza as coisas antes do pessoal testar, né? Obviamente, foi a atualização que deixou o cara louco. Agora, que sistema curioso esse, né? De a gente ir com uma nave e, tipo... Vão ser... O quê? Menos de um ano de viagem, né? De ter que atualizar no meio do caminho? Eles não deveriam ter já resolvido os problemas de software antes de lançar a nave? Ah, sim. Sim. No oficialmente, sim. Oi, gente. Então, peraí. O sistema de ar não tá muito bem, mas a gente vai mandar o update. Respira menos aí até vocês chegarem lá. Quando o update chegar, vai funcionar direitinho. Enfim. Sei lá. Pô, não é um equipamento que, tipo... O celular vai... Não, lança porque a gente quer vender um modelo novo. A gente quer fazer dinheiro. E aí... Putz, tá dando problema. Ah, lança um patchzinho de correção aí para o cliente parar de reclamar, né? Não é... Pô, é uma nave espacial que tá com os primeiros colonos que tão chegando em Marte, sabe? Era pra não precisar de uma atualização assim, né? Ou pelo menos não tão urgente logo depois do update. Sim, sim, concordo. Bom, enfim. Um outro detalhe que me incomoda... É... Não sei se é o mesmo detalhe. Eles são colonos. Tem uma coisa que me incomodou também. Eles são colonos. Eles tão indo pra Marte pra ficar em Marte. Se eles são colonos, eles tão indo pra fazer uma colônia. Sim. Como é o melhor jeito de fazer colônia, né? Primeiro que eles falam... Não, a gente vai passar só um período. A gente vai ficar quatro anos e voltar. Como assim ficar quatro anos e voltar? Você tá indo pra Marte pra ficar, meu amigo. Você não leu o contrato inteiro, não? Você vai ficar lá. Você não vai voltar. E aí tem uma hora que uma das meninas e um dos caras lá, eles são pegos transando lá. Porque a capitã vê lá, o comandante da nave vê. E aí vai dar um pito neles. Oh, não pode! Porque não sei o que! Porque a gente não tem como cuidar de uma criança. Não pode... A gente tem comida restrita só pra viagem. Como comida restrita só pra viagem? Vocês não vão ficar lá? Não tem uma sobra de comida? Primeiro, não tem uma sobra de comida pra eles começarem a plantar lá em Marte e desenvolver comida lá em Marte. Segundo, se eles são colonos, a melhor maneira de se fazer uma colônia é tendo filhos. Ou eles vão ficar esperando a Terra mandar o filho. Olha, seus filhos chegaram agora. Seu filho de outras pessoas. Tudo bem que o melhor lugar pra ter não seria na nave, mas ainda assim tem que esperar nove meses. Eles já estariam em Marte quando a criança nascesse, se acontecesse. Outra, não tem nenhum método contraceptivo no futuro? Não tem uma camisinha na nave? Exato, não tem, né? Não existe método contraceptivo, né? Porque eles já... Não, nós tomamos muito cuidado. Eu espero. É, que tipo de diálogo é esse? Não, assim... Realmente são adolescentes astronautas, né? Eles estão aprendendo como funciona a vida. Né? A introdução à vida sexual pros adolescentes astronautas. Olha, adolescentes astronautas. Tem que fazer assim. Não pode fazer assim. Que cena foi essa? Em missão normal, eu acho que realmente uma criança atrapalharia bastante. Mas realmente, no caso como colônia, não tem problema mesmo. Como colônia, inclusive, é a principal função. É, exatamente. Chega, estabelece a colônia, sobrevive, reproduz. Isso. Essa é a função de um colono. É manter a espécie nesse outro lugar, nesse novo lugar. Sim, sim, sim. Formar um... Uma colônia. É, só um detalhezinho que me incomodou um pouco. É... Bem detalhezinho mesmo. Logo no começo, tem a janela lá da nave e tudo mais. Depois ela fecha. E sobra depois que eles chegam em Marte. Por quê? Pra não pegar muito sol na cabeça. Ficar com o teto solar aberto bate muito vento, Tico. Eu não sei. Não sei por quê. Eu não tenho absolutamente o menor motivo. Se os caras tinham teto solar, por que eles não foram abertos com aquilo o tempo inteiro? Ah, eu não gostei disso daí, não. Agora, eu gostei de uma coisa. Tem uma coisa que eu achei legal. Logo que eles saem da Terra, né? Eles estão lá... Eles ainda estão sem gravidade, né? Eles lançam dois... Dois... Dois negocinhos, né? Dois foguetinhos pra... Dois foguetinhos pra... Pra nave começar a girar, assim. E criar gravidade artificial, né? Isso. Ah... Tem erro muito grande nesse negócio aí, né? Eu gosto da ideia... Só que... Peraí, se eles vão ter que acelerar pra chegar em Marte, eles estão sendo empurrados pelo foguete da nave. Sim. Então, isso já geraria gravidade. Como em Expense, por exemplo. Enquanto a nave tá acelerando, eles têm gravidade. Sim. Quando a nave vai virar, eles ficam sem gravidade, e depois eles viram a nave de bondinha pra chegar no planeta, né? Sim, sim. Sim. Se eles estão indo pra Marte, enquanto eles estão acelerando, eles teriam gravidade. Eles não precisam ficar girando assim. Eles viraram um peão muito louco ali, né? Correto. Correto. Sim. Não vejo por que que eles precisassem... A não ser que eles fossem ficar estacionados em algum lugar. Estacionados em relativo a algum lugar, né? No caso. E aí eles vão ficar girando pra ter gravidade naquele... Enquanto a nave não está sendo acelerada. E ok, mas... Então, eu acho que nesse caso é meio que assim... Mas eu gosto do foguetinho lateral. É que assim, conforme você vai acelerando, né? Realmente tem esse negócio da gravidade, né? Que é a força G e tudo mais. Isso vai acelerando. É que você não fica acelerando a viagem inteira, né? Ah, sim. Então, é... No momento que não existe... Você acelera, atinge a velocidade de cruzeiro. A velocidade de cruzeiro, exatamente. E depois eles... E aí ficaria sem gravidade. Exatamente. E daí ficaria sem gravidade, né? Porque eles estão todo mundo por inércia na mesma velocidade. Daí precisaria, acho que daquele negócio de... Do foguetinho lateral aí. Do foguetinho pra... Eu gosto do foguetinho lateral. Achei legal... Esteticamente, assim. Eu achei interessante, sabe? Eu achei interessante também, mas... Não funciona. Porque assim, a navezinha é mais ou menos como a minha mão. Ela tem mais ou menos esse formato, assim, né? Ela é bem aerodinâmica, inclusive, né? É. Se você gira... Daí tem aqueles potes que eles saem do lado de fora, né? E giram, né? Esse daqui lança pra cá, esse daqui lança pra cá. Daí vai girando, né? A navezinha vai girando. Teria gravidade só nas pontas. Só nas paredes, né? Só nas paredes. Sim. E não no chão. Não no chão. Pra ter no chão, você teria que fazer esse movimento aqui, assim. Sim. Ela teria que ter um centro e é o baldinho, né? É, exatamente. E eles ficam no chão do baldinho. É, exatamente. E a gente não vê a nave fazendo assim, né? Na viagem inteira. A menos que daí, enquanto... Eu fiquei pensando, como fazer isso dar certo? Né? Se tivesse alguma forma de... Por exemplo, a nave tá aqui. Daí solta alguma coisa mais ou menos aqui, assim, mais ou menos. E tem essa forma de propulsão, né? Daí o centro desse movimento fosse fora da nave. Aí daria pra fazer esse movimento. É, então. É. Assim, mas... Mas no jeito que foi feito no filme, não dá certo. E outra, de um jeito ou de outro. Se eles vão demorar quase um ano pra chegar lá, sei lá, 200, não sei quantos dias, aquele negócio vai ficar girando 200, não sei quantos dias. Haja combustível, né? Pra aquilo lá ficar... Não, até que não. Porque se ele não... É só... Pra fazer o movimento de rotação. Aí depois que ficar rodando, aí não tem problema. Não vai ficar ligado o tempo inteiro? Não. Não, não, na verdade não. É porque depois que ele tá... Depois que rodou já... É, então ele tem que virar o parafuso mesmo. A única forma disso também dar certo, seria... Se a nave fosse como é em 2001. Que ela é o peão. Que ela é o peão, aí daria certo. Sim. Tá vendo? Até assim, em 2001 é bom. É. Que é como a nave do Origin esteticamente é, só que eles colocaram de ponta cabeça. Né? Lembra a outra série que também tem uma nave que tem vários círculos, vários... Que um gira pra cá, outro gira pra cá, outro gira pra cá, outro gira pra cá. Que eles tão indo pra uma nova colônia. Sim, sim, é, exatamente. Só que aí eles inverteram a janelinha e eles tão de ponta cabeça. É, exatamente. Enfim. É, exatamente. Quanto que a gente vai dar pra esse episódio, hein? Puts, Newton, ó, eu não gostei desse episódio, não. Eu também não achei tudo isso, não. Principalmente pela forma narrativa. Primeiro que essa coisinha do diariozinho, de... Sabe, de tal... Aconteceu isso. De tal, aconteceu isso. De tal, aconteceu isso. E isso, o tempo inteiro, incomodou muito. O que me incomoda é que a história não é constante com ela mesma. Ela fala uma coisa no começo, depois ela muda de ideia, assim, tipo, ah não, então agora não é isso. E praticamente não tem história. Outra coisa, não tem história nenhuma nesse episódio. É praticamente... Uma grande terapia em grupo. É, são os transformados adolescentes. Que mesmo se realmente fosse, literalmente, uma terapia em grupo, talvez seja mais interessante... Fosse mais interessante. Mas não pode nem sair da Terra, né? É. Ah não, não gostei desse episódio, não. Nem nada, assim. E assim, o pior que eu até... Eu já comecei o episódio... Gostando porque tinha nave espacial, né? Porque tinha nave espacial, o... O cenário era muito legal. Já comecei gostando. É. Mas, nossa, foi horrível. Fó, acho que foi... De Twilight Zone, pra mim, realmente foi o pior, mas acho que foi um dos piores que eu já vi. Nossa. Eu não achei ele tão ruim quanto o último, mas esse eu achei fraquinho, assim. Esse eu vou dar um. Um? Não tem jeito. Ah, eu vou dar dois. Eu ia reprovar de um jeito ou de outro, mas não ia chegar no dois e meio. Eu vou dar dois, vai. Então vai ficar um e meio de média? Nossa. A gente tá reprovando muitos episódios de Twilight Zone, Tico. Ah, mas esse não tem jeito, não. Esse não vai ter jeito, não. Bom, vamos esperar o próximo. Vamos ver. E pior que tinha potencial. Podia ser uma coisa muito legal, mas... Fizeram de um jeito muito ruim. Bom, é isso aí. Obrigado por nos aturar, por mais um episódio. Nos vemos no futuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma